No trânsito, o pedestre também tem responsabilidades. Atravessar na faixa. Andar atento ao sinal de parar ou avançar. Não se distrair andando com fones de ouvidos ou atendendo ao celular. Fazem parte da boa educação. Faça você também a sua parte. A mudança no trânsito só depende de nós. Dê preferência ao consenso e ao respeito. Uma campanha Homo Trans. Apoio Prefeitura de Humo Arama.